Queridos, você sabia que aqui no Nordeste brasileiro estima-se que ainda existem mais de 5 mil comunidades rurais ou assentamentos nordestinos, sem nenhuma presença evangélica, sem nenhum crente ensinando ali João 3,16? É por causa disso que nós, no curso de missão Sal e Luz, uma igreja relevante para a comunidade, estamos levantando um projeto chamado Sertão Amado, porque nós acreditamos que sim, o Sertão é amado por Deus e que também deve ser amado por nós, discípulos de Jesus. E nos dias 12 a 31 de julho de 2023, nós estaremos em uma comunidade sertaneja, sem nenhuma presença evangélica, do estado do Rio Grande do Norte, no município Serra Negra do Norte, para implantarmos ali um trabalho com vários movimentos missionários. E eu quero lhe convidar a fazer parte desse projeto Segurando a Corda. Por meio da oração, você pode estar abençoando esse projeto, orando pela equipe, orando pela comunidade, orando por aqueles que estarão envolvidos diretamente, indiretamente nesse projeto e também com algumas doações. Nós precisamos de Bíblias. Sabe aquela sua Bíblia que você não utiliza? Ou até mesmo você pode estar comprando uma Bíblia para que uma família no Sertão possa ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Você também pode estar contribuindo através de doações de materiais de papelaria para confecção de visuais para alcançar o público infantil. E você também pode estar ofertando financeiramente, para que nós possamos ter toda a estrutura para que esse trabalho possa acontecer. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Agora, se quiseres fazer alguma coisa para durar uma eternidade, plante igrejas. Então vamos plantar essa igreja juntos para que Cristo possa sintonizá-lo na vida e no coração do nosso povo nordestino. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua mobilização, divulgando esse vídeo. Eu tenho certeza que, no céu, nós iremos nos alegrar por essa comunidade que foi alcançada através da sua parceria e da sua colaboração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.